Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, que você tenha um dia incrível, um dia poderoso, um dia abençoadíssimo, já começo declarando realmente uma semana extraordinária. Estamos aí no sétimo clamor do propósito da mudança. Se você não entrou conosco, ainda dá tempo. Quais são as três coisas que você não quer levar com você para 2021? Quais são as três coisas que se você tivesse a oportunidade de resolvê-las agora, em dezembro, quais seriam essas coisas? Nós podemos. Propósito da mudança. Nós estamos orando, buscando direção, buscando visão, buscando revelações de Deus, buscando força, graça, o favor de Deus. Todos os anos, nessa data, nós vemos o agir de Deus de forma incrível, sobrenatural. Deus definindo situações. Casamentos restaurados, conquistas dos imóveis do sonho, casa, carro, família salva, curas. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que existe um Deus que não há nada difícil para que ele faça. E nós precisamos pensar em algo realmente que nos eleva ao nível superior. Jeremias 12 diz assim, se correr com os homens o deixa cansado, como poderá competir com os cavalos? Eu estava falando a Jeremias. Jeremias, se você está cansado já com essa medida, como é que você vai para uma medida superior? Se você se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Se em terreno plano, em campo aberto, você já está tropeçando, você sabia que nós somos treinados por Deus. Deus trabalha conosco sempre nos levando para desafios maiores. Por quê? Porque nós queremos mais. E se nós queremos mais, nós precisamos entender que cada grau um novo mal. Cada grau uma nova medida. E somos nós que mostramos a Deus. Senhor, eu estou pronto. Me ajuda a ir para um nível superior. A cada situação que nós damos uma resposta de fé. Sabe o que você está enfrentando agora? Essas três situações, você precisa dar uma resposta de fé a elas. Se levantar, buscar em Deus a solução. Cada uma delas pode ser definidas aqui agora. E você entra em 2021 com a sua vida organizada para fazer novos projetos, novos planos, novas metas. Nós vivemos de desafios. Nós vivemos de metas novas. Pode prestar atenção que os nossos sonhos se renovam. E faz parte, a Bíblia diz que Deus opera em nós, tanto o querer como o realizar. Por isso é um treinamento contínuo. Deus coloca desejos novos, nós buscamos, nós oramos, nós estabelecemos metas. E buscamos em Deus a materialização dessas metas e elas se cumprem. É um treinamento rigoroso. Por isso, acredite. Já parou para pensar? Tem muita gente dizendo assim, ah, o ano acabou. Enquanto outros, acreditando que muita coisa boa ainda vai acontecer. Acredite nisso. Viu? Creia nisso. Que muitas coisas maravilhosas podem acontecer nessa reta final. Uma reviravolta na sua vida. E é o que eu declaro, vai acontecer. Mudanças vão acontecer. Diga, eu creio. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, abençoe cada pessoa que ora comigo. Já peço pelo seu dia, peço pela sua semana. Dê uma semana abençoadíssima. Uma semana de vitórias, uma semana de boas novas. Eu não sei quais são as três situações que essa pessoa não quer levar com ela para 2021. Mas eu sei que basta uma palavra do Senhor. E todos esses problemas, todas essas situações serão definidas aqui, agora. Em dezembro, no mês de dezembro, ela terá um final de ano glorioso, estrondoso. Vai entrar em 2021 com a sua vida abençoada. Pronta para novas metas, para novos propósitos. Abençoe, Senhor. Eu não sei qual é a dor, mas sei que o Senhor é mudança. Mudança de vida, como o nome do ministério. Jesus Cristo é mudança de vida. Abençoe cada pessoa que ora comigo. Quero pedir a Tua graça, a Tua unção, o Teu favor sobre a vida de cada uma delas. Devisão, direção, revelações importantes. Mas, principalmente, que a Tua graça seja derramada sobre a vida de cada uma. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. E, crendo, desde já, eu lhe agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Diga, eu creio, recebo e tomo posse. Muito bem. Se levante e venha. Que você tenha um dia incrível, um dia lindo, uma semana poderosíssima. Uma semana de muitas alegrias, de boas novas, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima. E aí Forte abraço e até a próxima.